Fala galera, tudo na bênção, tudo na paz, espero que sim. Eu quero deixar uma breve homenagem a três grandes baixistas, pessoas extremamente humildes e talentosas que através desse meu trabalho eu tive a oportunidade de ter amizade agora e somos parceiros aí e eu sou muito fã desses três caras, primeiro Anderson Bass, o segundo Marcos Paulo, o terceiro Clayton Farnham os caras são top, eu aprendo demais com esses caras, eu não sei nada perto deles mas eu gostaria de fazer uma simples homenagem e graças a Deus por isso né galera que a gente tem diversos estilos e diversos caras top em cada estilo pra que a gente possa aprender a cada dia mais. Um grande abraço pros meus brothers aí, fiquem com Deus e vamos pro som aí fica aqui minha humilde homenagem a eles, show! Só faltou botar uma bolinha vermelhinha em meu nariz e sair me chamando de palhaço Jurou amor mas só me usou e depois me traiu, fez o que fez, deixou o meu coração em pedaço ah, como você é desumana, ah, depois que pisa em quem te ama se arrepende e quer voltar grita se humilha na maior cena de show quase que consegue me ganhar só faltou botar uma bolinha vermelhinha em meu nariz e sair me chamando de palhaço jurou amor mas só me usou e depois me traiu, fez o que fez, deixou o meu coração em pedaço ah, como você é desumana, ah, depois que pisa em quem te ama se arrepende e quer voltar grita se humilha na maior cena de show quase que consegue me ganhar você merece que achei seu show foi bom demais foi tão bonito, quase que eu volto atrás você merece que achei seu show foi bom demais foi tão bonito, quase que eu volto atrás chorou que solução se ajoelhou pedindo pra voltar e eu só peço chorou que solução se ajoelhou ei, pera aí, a Globo tá se perdendo chorou que solução se ajoelhou pedindo pra voltar e eu só peço chorou que solução se ajoelhou ei, pera aí, a Globo tá se perdendo grita se humilha na maior cena de show quase que consegue me ganhar você merece que achei seu show foi bom demais foi tão bonito, quase que eu volto atrás você merece que achei seu show foi bom demais foi tão bonito, quase que eu volto atrás chorou que solução que eu vou dizer